Não, ele tá aqui, vai, vai, matiga, 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 cara Fala minha galera, vai começar mais um vídeo pra vocês aqui no canal, mano Mais um vídeo de misturando as comidas Cadê o Léo, mano? Bora, mano, gravar o vídeo Moro Deixa eu botar um ovo, velho Bora Mas acorda, né, cara Como é que vai? Acorda, filha da... Bom, galera, vai começar mais um vídeo aí Eu sou o Thiago Melo B Fala E eu sou o Léo Melo B Tomando um cafezinho Já tá tirando o gosto, já Não Te prepara que hoje o bagulho vai ser longo Hoje a mistura vai ser... Será? Com festa Então, galera, antes de começar esse vídeo Vai deixando o likezão de vocês aí E quem ainda não é inscrito, vai se inscrevendo no canal aí Ative as notificações Pra você que é novato Seja muito bem-vindo ao canal Thiago Melo B E quem ainda não é inscrito no canal do meu irmão Leonardo Vou deixar o link na descrição aí Que é pra você se inscrever também Tá bom? Isso Galera, não se esqueça Vamos bater a meta aí de 20 mil likes nesse vídeo aí Tá bom? Pra ajudar nós aí no canal A fortalecer mais e mais É importante deixar o like Porque só se o YouTube entende que você gostou do vídeo Vai tá te indicando mais e mais vídeos Tá bom? Tio Tio Fiquei enterrisada Tio Rashi Tio Rashi Tio Rashi Tio Rashi, vamos fazer a tua... Qual foi o que ele mandou nós? Pra caramba Olha aí, galera Pão Feijão Pimenta Ovo cru Pó de café E alho E alho E açaí Açaí não tem, né? Açaí não tem Açaí não tem, galera Daí falta Pô, mas o açaí que vai dar o... Então vamos lá, Léo Caça as comidas Vai, Léo Vai, Léo Começando a caça a comida Vai, Léo Vai, Léo Ai, que delícia Temos por aí, Léo Feijão Azeiro Feijão O ovo O ovo O ovo O ovo Sal também Tem que ter sal Não, não, não Tem alemão agora, hein? Alemão Como é que vai? O tempero do seu... Do seu prato, vai Ale, ale, ale Aqui, Léo Tá na mão o alho Isso Maravilha O que é que mais falta aí? Vê aí no celular, hein? Tá indo no olho no meu dedo O que é que tem... Tem barba, mas não é... Não é gente Tem dente, mas não é alho Eu Como é? Bora, Léo, vai Pão 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 Tem pão ali Tem pão Mais Feijão Feijão Pimenta Pimenta Ale Alho Ovo cru Ovo cru Tá ali Pó de café agora Pó de café tem Cadê o pinico da vovó? Hum Não sei cadê o pinico da vovó Só achei isso aqui, mano É isso mesmo, né? É, onde leva o mito Porra, mano Pão Tá Todo jeito? Não sei Não sei como é isso Onde mandou misturar pão É isso Porque não vai todo o ovo Joga a massa então dele Que massa que é? A massa do pão Tira e joga ele dentro da vazia então Me ovo Quero ver quem nunca fez isso aí no pão Quero ver tirar o ovo Ué, doido Vai ficar só ovo na tua boca Se não, caramba Como é? Que espoca Pois é Isso Mãe Ainda bem que essa droga não tá aqui hoje Tá guro? Tá guro, tá perto Feijão E agora? Feijão Cara, isso vai ficar horrível Tá bom Vou botar mais feijão Como não tem o açaí Não, deixa pra eu comer mais tarde Agora o alho Como é que ele vai quebrar o alho aí? Corta miudinho Ai Mano, já tá aqui ó O pão, o ovo, o feijão Caraca, mano Não, tudo que rai o ovo Cara, vomita É Era pra te ter esbagaçado o alho Depois que te cortaram miudinho Você não vai fazer efeito Não, vai não Tu vai comer o alho Olha o tanto de alho que tem Botar uma pimenta Não tem mais Beleza, galera Já misturamos tudo aqui Pão O alho O ovo Agora só falta Só o pó de café Só o pó de café agora Não vai pra cá Tá nem aparecendo aí na câmera Puta que pariu Isso, caiu do lado Olha, caiu filmando Olha que ó Pô de café agora Pega a colher Mano, isso aqui vai dar uma caganeira Bom, que eu emagreço logo Mano, isso aqui vai dar uma caganeira Puxa, maria Mano, isso aqui vai dar uma caganeira Amanhã vai sair vídeo no meu canal Caralho Caralho, eu tô com vontade de comitar Olha a papa Pegou o açaí, mano É Acho que cagaram dentro dessa vasilha também Olha como cheiro bom, mano Bora uma aposta aí sem conta Que você engolir pelo menos uma colherada Bora Faz o pix Pode cuspir Bora, moxa Sem conta, sem conta Pera, papel, ti Tesoura Quebra a prenda Quebra a prenda Quer dizer Tesoura quebra a pedra Não É assim, cara Vai dar aqui na tesoura assim A tesoura vai dar ali na pedra até Eu despeda assar no meio Aí o primeiro, hein É, o primeiro Ó Se conseguir comer uma colherada Sem fazer fazer uma vomitar É sem conta Faz o pix Pode tampar o nariz Não, pode não Tá até cheiroso Não ficou fedoreto não É o café Café dá o cheiro Boa, rapaz Outrinho Outrinho Três poucos Só na ponta Aí Que bom, eu É ruim, mano Muito ruim, Léo De hora O bagulho feijão na minha casa Como pode tu ver Não, não engoliu nada tu Não Não engoliu não Tu cuspiu Tá tudo aqui na pia Tá não Oxê Engoliu também Eu não vou pagar o pix É, se tu engolir, né Se tu engolir, se não Isso aí, galera É, tá Não come logo não Faz aviãozinho Faz Vou comer mais um pouquinho Pode ir Tá gostoso, mano Né Faz o pix Com pão, com pão Tem que comer tudo Pão, alho Mas não tô sentindo o gosto da pimenta Café que tira Café que tira Ó, filhãozinho Tá, filhãozinho Não, olha aí Fica aqui Vai, vai Matiga, matiga, matiga Matiga, cara Tu é doido, homem Isso é pior do que aquele lá, mano Eu tô com medo Irmã, isso aí é pior do que aquele lá Esse é pior do que aquele outro Ai, meu Deus do céu Ué, doido, mano Esse aqui é pior do que aquele, galera De rocha Esse é foda, mano Eu comi duas, viu Eu vou pra segunda Não comi nem a primeira ainda Comi sim Eu só tenho uma coisa pra te falar Faz o pix Meuzinho De novo Uma musiquinha Pega de pão Não, não, não Pega de pão não, Léo Tem que mastigar logo Vai, mastigou Agoliu Não, não agoliu nada Fica aqui É isso aí, galera Esse foi mais um vídeo do Provando comida Fala aí, fala Já deixa o seu like aí, família De mais comidas assim Pra gente Comida não, né Deixa o like de mais comidas assim Como é isso? Ah, é, não Deixa o comentário De mais comidas aí Não sei nem se isso é comida Ah Novos culinários Paraíso Vai deixando aí Logo o seu like aí, família Pra fortalecer a gente E o YouTube Recomendar nossos vídeos Pra vocês aí É isso aí, família Vai deixando no comentário Mais dicas de Com mistura de comidas assim É isso aí E faz o pix Não, conversa agora Eu comi duas também Conversa Mas tu não engoliu nenhuma Não Tchau, tchau, tchau.